O Maria 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 O O Maria 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 Quem tá apaixonado, tudo assim comigo, seu voleiro No meu quarto é frio, eu tô docinho Eu quero te agarrar, te beijar Repete, repete, repete DJ Marcos, já falo tudo Docs 1 Chegando o Márcio Géus Mexa comigo, ele ali É Mestre Vida, filha e pô Vamos lá, em nome de X, tradução é isso Mestre Vida Se você me encontra tomando uma caçaça Depois me ver dormindo no banco de praça A vida nem nada para te esquecer Tô muito cura, mas eu tô no castigo Não sei porque ela foi fazer isso comigo Não tem nenhum motivo para te perder Meu amor, a vida por você é demais Por isso eu quero correr atrás Talvez se ela ainda me der Vou chorar Se você meu amor dispensar Vê se não corre, então eu vou tomar Vai esquecer essa ideia Se você me encontra tomando uma caçaça Depois me ver dormindo no banco de praça Não tem nenhum motivo para te esquecer 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 A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nada pode se acabar Diz! O seu orgulho é tão cruel E eu sou amado, fico fiel Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito com esse entorno Perdido no abandono Implorando meus carinhos Sem meu amor me sinto uma criança Mas não teve a esperança E um dia eu vou te amar E deu a chance de explicar O quanto eu amo você Eu amo você O teu amor é tão real Você tem que me entender E deu a chance de explicar E sem você Eu sei viver Esse cara aqui por perto Dois e coração aberto Eu quero amar você O seu orgulho é tão cruel E eu sou amado, fico fiel Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito com esse entorno Perdido no abandono Implorando meus carinhos Sem meu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança E um dia eu vou te amar E deu a chance de explicar O quanto eu amo você Não tem a chance de explicar O meu amor é tão real Você tem que me entender E deu a chance de explicar E sem você Eu sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô quer me amar você E esse é o sucesso E esse é o sucesso Reclama o sonho É mesmo se vir Oh Maria O que é o sucesso Oh Maria O que é o sucesso Maria me dá pra esse martelo E esse nada solta e trilho Só você sabe imitar Maria me dá casa e ensina Saber se o carro sabe Que eu quero me amolar Oh Maria O que é o sucesso O que é o sucesso Maria se levanta do seu dia Prepara minha cabeça O que é o sucesso O que é o sucesso E volte a água fria na guardinha A batalha com a varinha A batalha com a varinha A batalha com a varinha O que é o sucesso O que é o sucesso Oh Maria O que é o sucesso É o sucesso Maria me dá pra esse martelo E esse nada solta e trilho Só você se limita Maria me dá pra essa missão É só fazer me arrosar Que eu quero amolar Hoje o outro não esquece do rio pra ocupar O peixão e a mistura não pode dançar Que as vozes ou as calminhas do povo não se apagar Que as vozes ou as calminhas do povo não se apagar Ô Maria, o que é o João? Ô Maria, o que é o João? É pra dançar! É pra dançar! Tira o pé! Ué! Uma oração pra galera que vira bicho! Toque som! Tchau! Remex! Arrissão Ceres! DJ Marcos! Carioca Ceres! Acabamos tudo! É sucesso! Coração começa a palpitar no peito E o povo fica arrepiado Quando meu amor me pega, me abraça nos nossos filhos de vontade, caí de reinoso, todo apaixonado Eu me pego e volto pra te dar um beijo E a solução vai me abrindo Só senti sua pedra, me abrindo com o meu amor e o de gato e garçinha, tudo em volta fica lindo Ai, ai, é tão bom Sentir os seus meus beijadores, o meu valor Ai, ai, bom demais Ninguém nesse mundo faz sabor Com uma cheia de voz Vai chover a paixão e toda vez que chove Eu me molho de tensão com o meu amor do Corralopi Vai chover a paixão e toda vez que chove Eu me molho de tensão com o meu amor do Corralopi Vai chover a paixão e toda vez que chove Eu me molho de tensão com o meu amor do Corralopi Vai chover a paixão e toda vez que chove Eu me molho de tensão, é minha civil, é Corralopi Tira o pé no chão, é pra me achar E é pra recordar E a galera que chama e vai cantar comigo assim Eita, seu filho Eu me molho de tensão com o meu amor do Corralopi Eu me molho de tensão com o meu amor do Corralopi Vou voltar no gelo e não te deixar Pois pela vida se exata a luz Uma força e teu jeito me conduz Eu te aceito e eu nasci só pra te amar Não precisa dizer que eu te amo Eu me molho de tensão com o meu amor do Corralopi Eu me molho de tensão com o meu amor do Corralopi Eu te amo, é pra me achar É, eu te amo É, eu te amo É, eu te amo Cadê o dançarino? Cadê o dançarino? Cadê essa série de jogos? Eita! Helens Mentiram E a corralopi Essa galáxia é a estrela que te ama só Eu trago em mim o amor É todo seu, só seu No infinito você é o meu reflexo de luz Que me tomou, que no mínimo me envolve cedo e cedo Você traz uma bestia fã Com uma força que me faz sentir tão bem Com vontade de não querer mais te deixar Sou estela que precisa dar uma luz Tua força e meu jeito me seduz Hoje eu sei que eu nasci só pra te amar Precisa dizer que eu te amo Você está em mim e nos meus planos Quando sem você não tem ninguém igual Se tudo o nosso dia vier por ti Quero estar sem falta um chute de ti Pra construir o nosso espaço sideral Não precisa dizer que eu te amo Você está em mim e nos meus planos Eu mudo sem você Não tem ninguém igual Se tudo o nosso dia vier por ti É isso aí eu vi, viu? Estão consumindo o nosso espaço sideral Eita, DJ Marcos Esse é moral Tá gravando tudo, viu? Um abração pra baleia Eita, bebê Ele dança assim também, ó Aí, o Don Cedê Tá gravando a camiseta por cima do céu Eu vi, deixando o vinho forte em forma de um Serão nossos destino Serão nossos destinos em algum lugar Eita, que é a lua, André Sacados pela vida e um sem encontrar Acho que sou apaixonada Acho que sou enamorada Acho que eu sou outra por você Acho que sou apaixonada Acho que sou enamorada Acho que eu sou outra por você Eu sei que nossa história não terminou Talvez seja muito forte esse caso de amor Quem sabe a lua vai contemplar, viu? E nós somos o infinito em algum lugar Acho que sou apaixonada Acho que sou enamorada Acho que eu sou outra por você Atenção Michelin Acho que sou apaixonada Acho que sou enamorada Acho que eu sou outra por você Eu sei que nossa história não terminou Foi sempre muito forte esse caso de amor Quem sabe a lua vai contemplar, viu? Nós somos o infinito em algum lugar Acho que sou apaixonada Estou enamorada Acho que eu sou outra por você Acho que sou apaixonada Acho que sou enamorada Acho que eu sou outra por você Acho que sou apaixonada Acho que sou enamorada Acho que eu sou outra por você Acho que sou apaixonada Acho que sou enamorada Acho que eu sou outra por você E é pra dançar É bem ativinho É pra recordar É voando a batida, viu? É pra dançar Vem me ver Seja isso No calor Deu carinho Vem amar Vem beijar na minha boca Em trovar Se gostei O fim Que me interrastei Vem sobegar Conheço Na balança Tão soltando Vem dançar Com amor E pra os que é teu lar, pois veja se é meu amor que você não está só Lembro da sua loucura quando foi embora e eu fui atrás Eu me deixou dos meus olhos, mas eu tive culpa, se chamei demais Só depois de tanto tempo, eu se estou falando, encontrei a paz Quando você se arrependeu, o que aconteceu, pensei que não tinha Tô querendo o teu amor, meu bem, não quero nem saber o que eu passei, o que eu sofri por você Tô querendo ter você aqui, eu tenho que ser em juízo, você também é Tô querendo o teu amor, meu bem, não quero nem saber o que eu passei, o que eu sofri por você Tô querendo ter você aqui Tô querendo ter você em juízo, você também é Um abração pra galera, o Ceará da Corte da sua presença Alô, valeu, meu filho, o vaqueirão babal, viu? Derrubou todas hoje Tô querendo ter você aqui, eu tenho que ser em juízo, você também é Tô querendo ter você aqui, eu tenho que ser em juízo, você também é E pra o seu coração com o nó E pra onde é que eu vou? Não esqueça do amor que você não está só E pra onde é que eu vou? Não esqueça do amor que você não está só Lembro das suas alturas, quando foi embora e eu fui atrás Ele teve todos os meus anos, mas eu tive tudo, eu senti alguém demais Só depois de tanto tempo nesse sorvimento, eu encontrei a paz Depois ele se arrependeu e reconheceu que sempre não vi demais Tô querendo o teu amor, meu Deus, não quero que vivesse O que eu sofri por você, tô querendo ter você aqui Desde que eu sei juízo, você também quer Tô querendo o teu amor, meu Deus, não quero nem sorrir Eita, valeu pra cabeça grávida, me confinou Tô querendo ter você aqui Desde que eu sei juízo, você também quer Valeu Tua cabeça é grande Cheiro pra tu, bicho Vou jogar teu chapéu, segura Eita Remete Eita, coração apaixonado, Lúcia João Paulo Segura Quanto tempo faz, meu amor que eu quero te ver Toda minha vida, eu só esperei por você Mas você desistiu, pensava só dentro de mim Seu comportamento, me faz sofrer tão assim Como posso te esquecer, se você foi o primeiro Você chamou a minha cabeça, o meu coração, o meu coração e o meu corpo inteiro Como posso te esquecer, se meu amor é bem, não prefiro Mas eu sei que a minha esperança não vai acabar Quanto tempo faz, meu amor que eu quero te ver Quanto tempo faz, meu amor que eu quero te ver Como posso te esquecer, se você foi o primeiro Não prefiro com a minha cabeça, o meu coração, o meu coração e o meu coração Como posso te esquecer, se meu amor é verdadeiro Eu sei que a minha esperança não vai acabar Eita, coração Essa música é minha, viu a música Sempre a recordar A gente recorda Repetir Tem algum vaqueiro aqui? Alô, Mireille Tem bom vaqueiro Joga você em cima e vai cantar comigo, viu? Alô, Martim Eita, coração Se alguém montado em sua caixão Chapéu de coro Se não, seu pé no chão me faz cantar Eu não sou um grande lutador Que trabalha com o que amor Com toda dedicação Ao meu vaqueiro, meu filho Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Ao meu vaqueiro, meu filho Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Eu sou sempre um jeito Na toda vaquejada Qualquer lugar Eu vou seguindo o meu Se eu custo os nomes E sua cor Baqueiro, eu quero o teu valor Entre os nossos queridos Ao meu vaqueiro, meu filho Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Ao meu vaqueiro, meu filho Na pista da paixão E valeu, boi Meu amor Valeu, boi Meu amor Valeu, boi Meu você Valeu, boi Meu acalilho, meu fodeiro Meu amor Valeu, boi Meu amor Valeu, boi Meu você Valeu, boi Meu vaqueiro Ai, Mieson A luz que eu tava procurando Eu não vou paixão, viu Você que é vaqueiro Que é peão Mieson de Campina Grande Vaqueiro, peão Ela tá apaixonada, viu Já vem montar o seu azul O chapéu de toda a sua Seu belo charme Me faz Seu mostro, fontes, sua cor E toda dedicação Meu vaqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Meu vaqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Eu sou sempre um deles A toda vaquejada Falta lugar Eu tô seguindo Seu mostro, fontes, sua cor Barqueiro, quero ser Eu que amor Entre os braços quero estar Meu vaqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Olha a música Meu vaqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi Meu amor Valeu, boi Eu que amor Valeu, boi De você Valeu, boi Meu vaqueiro Meu amor Valeu, boi De você Valeu, boi Foi tudo zero hoje Valeu, boi Meu vaqueiro A galera que bota Boi, viu Sim, sim Vamos só Isso Valeu Foi tudo retorno hoje O que é que eu faço amor pra encontrar você? Mas o que posso fazer com meu coração? Quem não quer ser tão Eu sou louca por viver Pois esse amor está cima de qualquer razão Meu doce pecado é te querer Eu sou castigada por amar Eu sofro de tanto amar você Meu doce pecado é te querer Eu sou castigada por amar Eu sou fruto de tanto amar você A vida é nada sem você Sem você É como o sol e ter a lua Lua Chama e melada Pôs da caramba E amar, 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 amar Vou sempre ser tua A vida é nada sem você Sem você É como o sol e ter a lua Lua Chama e melada Pôs da caramba E amar, 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 amar Você não é tua Aqui não é meu cheque não, meu filho Eu tô fazendo, papai Alô, x-tra-do-sons Alô, x-tra-do-sons Alô, x-tra-do-sons O que é que eu faço Amor pra encontrar você Mas o que faço Faço em comemoração E enlouquece então Eu sou louca por viver Em qualquer razão Meu doce pecado é te querer Eu sou castigada por amar Eu sofro de tanto amar você Meu doce pecado é te querer Eu sou castigada por amar Eu sofro de tanto amar você A vida é nada sem você Sem você Como o sol e ter a lua Sem nada me quero Eu vou ficar calma Maravilha, seu filho Eu quero ser sua E nem nada sem você Sem você E é como o sol e ter a lua, meu filho Lua Você vai agarrar da boca Caraba E a barata E a barata E a barata Você vai ser tua Alô, x-tra-do-sons e a barata A barata E a barata E a barata E a barata Alô, x-tra-do-sons Alô, x-tra-do-sons A grande abraça a você Eu venho é nada sem você É como o sol inteira a lua Se o mar é pecado eu vou pra cá e amar E vai amar, e vai Você vai ser tua A vida é nada sem você É como o sol inteira a lua Se o mar é pecado eu vou pra cá e amar E vai amar, e vai Você vai ser tua Falou DJ Michirica Falou aí do CD, chapa Travou tudo ao vivo E aqui é meu chifilho Eu tenho recorde-se pra cá Onde mais sucesso assim? Junto do pé me deixou Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se tudo o dia eu sonho a você Alô, Michirica Eita, coração apaixonado É mesmo que sempre a recordar A gente chegou DJ Marcos Aí você é meu chifilho Aí você é Deus Sei que você é grande Guarda amado O seu coração Fora as suas palavras que eu falei Mas sei que você é um assunto Mas não tem problema, nego Hoje eu não fiz assim Sempre te amei Sempre vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te beijo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer Esse mundo que eu sonho com você Sempre que te beijo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer Esse mundo que eu sonho com você É sobre o Rio Grande do Norte, meu filho Valeu pela presença, viu? É o Mestre Recordando e confundindo os corações, viu? Vai Sei que você é grave Pra tomar vasos no seu coração Fora as suas palavras que eu falei Mas sei você em razão Mas não tem problema, nego Eu tinha o mesmo assim Sempre te amei Sempre vou te amar até o fim É o Mestre Sempre que te beijo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer Esse mundo que eu sonho com você Sempre que te beijo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer Esse mundo que eu sonho com você Uma caixão pra Ítalo E pra Joia Cozinha o forró Nessa cinta, viu? Remexe-me E serve a recordar A gente recorda Sempre que te beijo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se for dormir Eu sonho com você Sempre que te beijo Me perdoa pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer Esse mundo que eu sonho com você Recorreu nas duas vezes Eu quero recordar E neste período A gente recorda Alô, aí, o jogador, meu filho Aquele abraço a você Vamos ler um pouquinho, né? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ei, chegada a noite E tu não estás aqui Louca de desídeo Estou por dentro Emнали Sangue nosso Sangue Vamos lá, Chico É o amor É o amor É o amor Alá, Luanara, aqui pelo Cardano Tiago Foi mal meu safonê de 5 reais Esse é o safonê mais caro de Campina Grau Vem da nossa vida, acelera o coração O vento gira-me, eu me peguei essa paixão Sangue, nosso sangue, toma conta do meu ser Até como eu te quero, eu sou tua até o fim É o amor 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 Eu canto com meu padrão assim Alô, Xuxa Escute bem a nova versão Só diz que me engana quando toma cá Força da cachaça, na força da cachaça Na força da cachaça, na força da cachaça Eu só canto assim, papai Alô, Xalim, tira a mão do bolso, bota o dinheiro pra cima Porque eu digo assim, eu não tô pagando não Eu só tô ganhando Tá com o pão, Darlene Tá com o pão, Darlene Alô, Hilton Pro álcool Essa da gente Só diz que me engana quando tá bacana Na força da cachaça, na força da cachaça Fica querendo, beijando, tá bebendo Força da cachaça, na força da cachaça A música canta quando tá bebendo Na força da cachaça, na força da cachaça Fica querendo, beijando, beijando, beijando Força da cachaça, na força da cachaça Aqui pra frente, vai ser diferente Pra mim deixar fazer amor, você vai ter que aprender É, sei que tu tá carentes, só me preocupa, para de beber Aqui pra frente, vai ser diferente Pra mim deixar fazer amor, vou ter que aprender É, sei que tu tá carentes, só me preocupa, para de beber Eu não paro não, eu não paro não Lá que me vencer eu decido é só a emoção Eu não paro não, eu não paro não Com a habilidade do seu coração Eu não paro não, eu não paro não Que me vencer eu decido é só a emoção Eu não paro não, eu não paro não Com a habilidade do seu coração A luz que conta, conta, bebê Na força da caça, na força da caça E faz amor, tá querendo Força da caça, na força da caça Saúl, meu filho! De novo, meu filho! Na força da caça, na força da caça Saúl, meu filho! Sozinha! Eu não paro não, eu não paro não Eu não paro não, eu não paro não Com a habilidade do seu coração Eu não paro não, eu não paro não Com a habilidade do seu coração Sozinha! Sozinha! Eu não paro não, eu não paro não, eu não paro não Bebê, bebê, bebê! Se chegou, tá acabando tudo pra mim Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais Eu vou aliviar esse aperto do meu peito De saudade não dá mais Se o telefone é bom Embaixo da minha vida é bem Eu senti que o meu carbo Sem medo de ser feliz O meu coração não aperto Como você é doido perto Já tá me acostumando Ser pertinho de falar Telefone, terceirinho, sabe? Vou agarrar Quando eu te pegar, tá pertinho Eu me tirado do meu lugar Peço, por favor, não se apaixone Pois não sou aquela mina Que o dia tua mãe sonhou Eu só tenho a cara santinha Mas eu faço com o jeitinho Coitadinho de quem a teve Eu prometo te dar caminho Mas eu fude ser sozinha De vir pra voar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar De novo Eu prometo te dar caminho Mas eu fude ser sozinha De vir pra voar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar O alô pra galera é rada Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais Eu vou aliviar Esse aperto do meu peito De saudação da paz Telefone, amor Mas na vida ele quer Eu sentindo o teu calor Sem medo de ser feliz Meu coração aberto Com você foi esperto Já me acostumei Com seu gentil De falar Telefone, descer E o estado do meu lugar Quando eu te pego Você tá perdido Mas eu me pergunto um dia Peço, por favor, não se apaixone Eu não sou aquela mina Que a tua mãe sonhou Eu só tenho a cara santinha Mas eu faço com o jeitinho Coitadinho de quem a fez Eu só tenho a cara santinha Eu só tenho a cara santinha Mas eu sou de ser sozinha Lívia pra curar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar Eu prometo te dar carinho Mas nós temos que ser sozinha Lívia pra curar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar É sucesso DJ Marques Vai gravando tudo Ailton Cédez Carioca Cédez E a galera vai passar Tem alguém apaixonado aí? Eu acho que você chegou E como sou meu coração Com o seu senhor Acaí Estou em suas mãos Me fez euçar De ser criança Me ensinou a levar Eu sei que não foi fácil Eu fui difícil Pra me convencer Porque tem a cair Me sustar Se de que eu sofrer Onde é que eu te entregar De vez meu coração Mas você me ensinou Que o amor virá A solidão Foi bom Tudo que você me fez Mas você me ensinou Que o amor virá A solidão Foi bom Tudo que você me fez Porque você me fez A cabeça Eu sou livre para amar Amar A cabeça A cabeça Eu perguntei A minha mente Por travençou Só por causa de vencer Meu amor Meu amor A boa força A mente Me Eu acho que você Chegou Encontrou Sobre meu coração O seu jeito De agradecer Do bom De vez E me ensinou Amar Eu sei Que não foi fácil Hoje Que está com você Eu sei Estar em seus mãos E depois Sofrer Sem medo De entregar Os pés Da sua ação Mas você Ocidou E o amor Tira A solidão Foi bom Tudo que você Me fez Mas você Me ensinou Que o amor Tira A solidão Foi bom Tudo que você Me fez Porque você Me fez A cabeça Deixa eu Me levar Amar 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 Afaguei E deletei Na minha mente Outra pessoa Só por causa De você Meu amor Meu amor 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 Somente meu Uma lojão Buscadas Erradas Tanda Bolas Gaçor Leca E fóxia Eu vou usar Elva No celular De eles Vamos lá Dita Tuba É Por que você Eita Coração Apaixonado Ai Sinta Procura De um novo Amor Né Amiga Posso passar O meu Eu sou Mura Ai É É tortura É sofrimento É dor Que me arrasa Confesso Me dá medo De voltar pra casa Quando eu entro No meu quarto Sinto o cheiro dela Você ri da minha dor Porque não sente ela Chegou Sucesso Mestre Mil e dez anos De sucesso pra você É 99025152 Grande abraço Pra Silvana Do Sais É Essa é a moral Deixa comigo assim A sua coração No peito Uma tanta saudade Resiste na ausência Da felicidade Suportar o frio Sem o corpo dela Só queria ter no peito Um coração de aço Esse que eu tenho E só é verdade Já está na outra E o erro E por ela Amei com toda loucura E obsessão Hoje sou com as consequências Da separação Vivo presidão Chegado a essa solidão Bebendo, choro Me roendo Vivo nas calçadas Minha vida não tem preço Já não vale nada Só você é minha cura Nessa solidão Pode cerveja na mesa Espina subindo Chegão queimando Lágrima caindo E a solidão ao lado Me espera A cultura Abraçou-me Abraçou-me Você é minha cura E se o mar subindo Você ri da minha dor Por que não sente ela Bixão? Por que não sente ela? Por que não sente ela? Por que não sente ela? E é só assim, ó Eita, servé Vamos acordar Testa Eu hei de ver você Batendo em minha porta Testa É sempre assim Que recuro de burro e melhor Testa A vida é isso E o mundo dá tantas voltas Talvez Em uma dela A gente vai se encontrar Testa Eu hei de ver você Bater Bater em minha porta Testa É sempre assim Que recuro de burro e melhor Testa Amiga Esse mundo dá tantas voltas Talvez Em uma dela A gente vai se encontrar Eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque E viu passando E pra quem Não tava brincando Você reagiu Eu matou Já tô pensando Que quer que eu volte pra você Testa Eu hei de ver você Bater em minha porta Testa É sempre assim É sempre assim Que recuro Corre melhor Testa A vida é isso E o mundo dá tantas voltas Talvez Nenhuma bela A gente vai se encontrar Eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer A vida é isso A vida é isso A vida é isso E o mundo dá tantas voltas Oh É 9902-5152-X Produções E essa é a hora É só no papelzinho É só no papelzinho E quanto mais a gente Diga mais o nosso O que aumenta É que a gente é sem vergonha Quando você quer amar de cara E vem de um ladrinha Eu já conheço as suas manhas Quando você tá querendo Faz por onde Minha gata minha Se que se esconde Tá Tá Querendo Amor E nesse seu jeito Safado Eu me amarro Você me pega De jeito até no carro Safado Querendo Amor Amor É sempre assim Vou dar outra Pra levar outra Pra tomar um beijo E me arranha A gente faz amor É sempre assim Na nossa vida Não dá outra A gente termina Na cama E depois Tome amor É sempre assim Vou dar outra Pra levar outra Pra tomar um beijo E me arranha A gente faz amor É sempre assim Na nossa briga Não dá outra A gente termina Na cama E depois Tome amor E quanto mais a gente Miga Mais o nosso amor aumenta É que a gente é sem vergonha Quando você quer Amar de cara E vento A briga Eu já conheço As suas manhas Quando você tá querendo Faz por onde Minha gata Me assiste E esconde Eu digito Tá Tá Querendo Amor E nesse seu jeito Safado Eu me amarro Você me pega De jeito até no carro Eu digo Tá Tá Querendo Amor Amor É sempre assim Vou dar outra Pra levar outra Pra tomar um beijo E me arranha A gente faz amor É sempre assim Na nossa briga Não dá outra A gente termina Na cama E depois Tome amor É sempre assim Vou dar outra Pra levar outra Pra tomar um beijo E me arranha A gente só faz amor É sempre assim Na nossa briga Não dá outra A gente termina Na cama E depois Tome amor É desse jeito A briga No final de tudo É só amor Ainda não Eita, safaneira Essa é de 5 mil reais Vem mais sucesso E essa vai pros vaqueros apaixonados Zunga Oi Bora galera do Buriti Tiro o pé E o tocado mando, mandou Dançando a ponta do pé E o tocado mando, mandou Na ponta do pé Dançando a ponta do pé E o tocado mando, mandar Na ponta do pé Eu já dancei com a violina, o salvador foi a procé E se forró na Paraíba, em velho veio ter em pé Mas meu encontro é gostoso dançar na ponta pé E o tocador mandou, mandou, dançando a ponta pé E o tocador mandou, mandou, na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou, dançando a ponta pé E o tocador mandou, 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 na ponta do pé dançar Eu já dancei com o unheiro, dançando a ponta pé Já dancei com o carro seco, eu já dancei com o chulé Mas fui bem como é gostoso dançar na ponta pé E o tocador mandou, mandou, dançar na ponta pé E o tocador mandou, mandou, dançar na ponta pé E o tocador mandou, mandou, dançar na ponta pé E o tocador mandou, mandou, dançar na ponta pé E o tocador mandou, mandou, dançar na ponta pé E o tocador mandou, mandou, dançar na ponta pé E o tocador mandou, mandou, dançar na ponta pé E o tocador mandou, mandou, dançar na ponta pé E o tocador mandou, mandou, dançar na ponta pé Estar todos juntos agora na ponta do pé Falou galera do Forro São Delícia E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Dançar na ponta do pé Eu vou cantar Eu que sou o tocador Vou dizer uma verdade E o maduro e pro doutor De todo jeito é gostoso Ai, o dressinho gostoso Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Ninguém botou, não vou botar Ninguém botou, não vou botar Seu Malakias e Maria Bita Caso me mata que seu cabana Vem na Zeca Xanga Toca do e só tocava Ninguém botou, ninguém botou Ninguém botou, não vou botar Ninguém botou, não vou botar Ninguém botou, não vou botar Carolina, tava também Mas só queria dançar Zeca Xanga, era o tocador E só tocava Ninguém botou, não vou botar 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 Tinha pra mais 500 convidados Você tá enganado Menino fica lá Você tá enganado Ninguém botou, não vou botar 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 Tem que pegar o Caicó Quem tem uma viola, só só se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só só se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender o clube do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos Erram com qualquer paixão Mori na faceira do cabelo gasteado Seu lanço de fita, já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Mori na faceira do cabelo gasteado Seu lanço de fita, já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado E aí, a Mestre Vini Vem! Mestre Vini Quem tem uma viola, só se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos Os maus olhos derrubam qualquer paixão Mori na faceira do cabelo gasteado Já laçou o meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Mori na faceira do cabelo gasteado Seu lanço de fita, já laçou o meu olhado E agora, e agora eu estou apaixonado Só sucesso! Eita, bebê! Agora eu quero ser um fondeiro de cinco mil reais Mas eu quero ser um fondeiro Mas eu quero ser um fondeiro Mas eu quero ser um fondeiro Ai, 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 a tristeza Vou melhorar na porta a prensa Seu corpo é a minha riqueza Oi, mulher Quando abarto o meu violão Saudade canta o refrão Eu vou é morrer de fachão Oi, mulher Que nem a prata da lua Que nem o ouro do sol Tem beleza igual a sua Diz, mulher Diz, mulher Diz, mulher Diz, mulher Diz, mulher Diz, mulher Diz que eu sou teu álcool Diz que eu sou teu cantador Diz que eu sou teu amor Com amor no coração Eu peço de solidão Dessa certeza da amada Diz que é a minha amada E diz que me ama porra Se é que entre na briga Diz, vou de novo Brigue por essa Amada e por essa cachorra Depois perguntei pra ela Diz que me ama porra A cachorra da molesta A molesta das cachorras Dá esses de tua testa Tu és mulher que não presta Mas diz que me ama porra Diz que eu sou teu tesão Diz que eu sou teu cantador Diz que eu sou teu amor Com amor no coração Eu peço de solidão Dessa certeza da amada Diz que é a minha amada E diz que me ama porra Se entre na briga Não te discute e não porra Porra Brigue por essa mulher Mate por essa cachorra A cachorra sou teu amor Depois perguntei pra ela Diz que me ama porra A cachorra da molesta A molesta das cachorras Tá esses de tua testa Tu és mulher que não presta Mas diz que me ama porra Eu te amo Dede Tá esses de tua testa Tu és mulher que não presta Mas diz que me ama porra Tá esses de tua testa Vagabura tu não presta Vagabura tu não presta Mas diz que me ama porra A chorra se não presta Você vai ser um doce Mas diz que me ama porra A chorra se não presta E a chorra se não presta Ou é a chorra se não presta E a chorra se não presta No deserto nem de tudo Tem com quem se pode imaginar Deus salvareando Aonde que não sabia Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com a humildade desse senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com a humildade desse senhor O meu ser tão chique, chique É a bandeira do nordeste Tem só a peixar Só que vai onde o resto é oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com a humildade desse senhor Tem a bondade nos olhos Que usa chapéu de palha Com a humildade desse senhor Mas já pagaram pra ler Você deixou o campeão Campeão de Vigilino E você pode dar Já pensa no Rio no lixo Que se pode dar Já pagaram o mec, o que dá Já pagaram o aku, o que ela tem Esse senhor campeão Ampeão de Vigilino E você pode dar Já pagaram o �Vigilino Que se pode dar Já pagaram o abi, o que ela vai mudar 100% forró Se é pra recordar A gente recorda Este filme 9 e 1 5 opções pra você 9 e 2, 0 e 2, 5, 1, 5, 2 Que eu sou o ar No meu sertão tem Vivo no que pode imaginar Tem só clareando Falta e canta o sabiá Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade seu senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade seu senhor No meu sertão chique, chique É a bandeira do Nordeste Tem o sol clareando Chão de baião de leste a leste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha E o rogero sul se calvasse Vontade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade seu senhor Mas apagou a parede Deixou o lampião Lampião de virulinho Que você pode não Dá pra pensar no rim o lixo Que isso pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apagar a parede Deixou o lampião Lampião de virulinho Você pode não Dá pra pensar no rim o lixo Que isso pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar O hálito no sax Eu quero o cachê Mexe-me Toque som Meu culpado Fernanda Guilherme Áãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã